E aí, rapaziada, o vídeo de hoje começa aqui na rodoviária de Boa Neura e Camboriú. Como vocês viram no vídeo passado, no vídeo de Grêmio Ponte Preta, deu aquele momento de confusão que eu não consegui voltar para Porto Alegre, então estou indo daqui de Boa Neura e Camboriú pela Chapecó, direto para o jogo de amanhã. Agora são 7 horas da noite aqui, vou pegar o ônibus às 7h40, vai chegar às 7h da manhã lá, que é a estrada. Preço de jogo. Então, começamos daqui hoje, sempre agradecendo aí a KTO Brasil e a Marques Pan, os dois grandes parceiros aí de cobertura, obrigado pela força e vamos lá, é a minha passagem, bora partir o Chapecó. E aí, Memorial, construído aqui do lado da Arena Condá, chegando na rodoviária agora, há pouco aqui em Chapecó, viagemzinha consecutiva de 11h, mas estamos aí, chegando na Arena Condá e o cara já começa a encontrar os elementos aqui. Vamos para mais uma, a gente tem esse cara, vamos, e hoje nós vamos ganhar a segunda fora de casa. Tomara. Vila Elinha está ali também, a rapaziada toda está aqui, a gente ainda encontra Farid, Germano Filho e para Paulo ali na frente, fazer aquela visitinha antes do check-in no hotel, aqui na Arena Condá, onde daqui a pouco o Grêmio joga, aqui em Chapecó. Está aí a Arena Condá, meus amigos, onde o Grêmio joga daqui a pouco. Vamos naquela volta por aqui, conhecendo as redondezas, conhecendo o estádio, é a arquibancada visitante aqui, onde a torcida do Grêmio vai ficar atrás do gol, ó. São agora 10h30 da manhã, cedinho, vamos voltar para o hotel e preparar para o jogo. Daqui a pouco tem recepção, um rapaziada aqui em Chapecó. Mais tarde, um jogo aqui na Arena Condá, vamos. A pessoa já está montando aqui os tafumes aí, que vai isolar a torcida do Grêmio daqui para lá. Aí, pegando uma carona com o Samuel aí, o Bip do Cinto de Segurança, milhão aqui, pegando a carona do hotel até que a concentração, a gente está chegando a concentração do Grêmio aqui, onde é o pessoal de Chapecó. Vai se reunir para depois ir para o jogo. Vamos, Samuel? Vamos, Grêmio! Vamos! Tiramos foto aí, cara. Esse, viu aquele filme? Era uma vez em Hollywood? Não. Aquele filme tem uma cena aqui. O Bad Beat tem uma cadela de bom e ele faz só assim, ó. Esse manda a máquina e a máquina ela voa na cara do Magrão. Então esse é um toque, quando a minha mulher me manda mensagem, aí tu faz um triquezinho, chegando aí, ela manda mensagem. Agora está mais tranquilo, então, que é só uma câmera filmando. Aqui é o assador, aqui ó, que estava fazendo esse espetáculo de carne aqui, meu. Um dos assadores. Vim de Santa Maria para Chapecó em 2020. 12 de março do Grenal, que nós cagamos colorado a pau. E daí depois entramos em casa. Os únicos amigos que tem em Chapecó são a cruzada do Grêmio aqui, ó. Daí eu. Pode ver. Vamos, Mãozinha. E está boa a carne aqui, cara. Está boa a carne que o pessoal está fazendo a recepção. Para a rapaziada aí, olha, a Chapecó aí. Vamos. Está espetacular aqui. E o cara aqui tomou um cagaço com a minha câmera aqui, né? Vocês viram aqui o cagaço que o homem tomou aqui. Achou que a patrota vai de olho aqui, né? Eu sou mesmo. Eu sou mesmo. Dá um alô, Mãozinha. Fala um oi. Oi. Oi, cara do Grêmio. Vamos. Vamos, meu. Vamos, meu. Vamos, cara. E aí, seu Antônio? Como é que está, seu Richard? Tudo certo? Tudo. 100%. O cara falou que acompanhava os vídeos de tempos aqui. Desde 2000, hein? Sim. 2005, 2006. Que idade pitinha, cara. Cara, eu tinha 10 anos. 10 anos, eu estou velho. Mais uma vez, eu estou me sentindo um tiozão. Mas é bom falar isso para ti pessoalmente, porque a gente mora longe de Porto Alegre, cara. E o gremismo se criou muito com os vídeos. Ó, que bom, velho. Está lá dentro daquela atmosfera. Eu fico feliz demais, cara, de escutar isso. É muito difícil para a gente ir até lá. Faz o cedo, ajudou muito a gente. São Miguel do Oeste? São Miguel do Oeste. Aqui, o cuidado está lá no fundo. Principalmente para a gente, 650 quilômetros, a gente não tinha acesso a ir e ver como que era o Olimpo, como era as coisas. A gente ia para uns vídeos, fotos, vídeos. E aí que a gente começa a pegar esse... Pelo grêmio. Bom demais que você fez. Obrigado, gurizada. E hoje, hoje, hoje? Hoje, pelo menos, 1 a 0. 1,5 a 0. 1,5 a 0. A expectativa de só ganhar o jogo de ontem já está bom. O Jeff me falou que está 1,5 a 0 para nós. O Jeff está tomando kriptonita aqui. Eu estou preocupado com ele. Eu estou preocupado com o Grêmio. É dia de Grêmio, nada importa. Bom, Jeff, alguém vai gravar, pelo menos. Depois que ele fez o Farid de Hospital Funk pesadão, agora ninguém mais que segura. Chapecó, olha aí, olha aí. O Grêmio vai ganhar e a noite o Chapecó vai... Eu não sei, eu vou embora. 11 horas eu estou indo embora, não sei o que é isso. Vamos. O Grêmio vai ganhar e a noite. O Grêmio vai ganhar e a noite. O Grêmio vai ganhar e a noite. Está aí a torcida chegando. Tá ali a Arena Condá já, e a recepção que a rapaziada de Chapecó fez aqui foi espetacular, uma festa enorme aqui, plena terça-feira, tá aí ó, culminando com essa chegada aqui que vocês viram as imagens, tá bonita a festa rapaziada, vamos! Atenção aliada, aquela vida era muito mais difícil, a pessoa achava terrelhada! Eu postei o vídeo em Brusque, teve gente que ficou com pena, que não teve um beijo desse casal de Lages em Brusque, mas ele tava passando mal disso aí, tava bem juntos, apaixonados, parecia até um beijinho agora, hein? Cadê o beijinho, cadê o beijo? Beija, 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 beija! Agora sai beijo? Sai beijo ou sai beijo? Ah, olha aí ó, teve gente que falou assim, eu fiquei com pena dele, que ele não ganhou beijo, tadinho ó, tá aí o casal! Vamos! 3 a 0! Vamos! Lembro! 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 O Lucas Leiva em campo, o Ferreira machucado e o Bitello expulso. Começamos mal o negócio. Nós primeiro tempo, um horror. Lembro! 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 E nessa noite, eu quero regalar! Sou! Sou um segredo! E nessa noite, eu quero regalar! Um juiz pela manha! Um juiz pela manha! Vamos! Mãe, vinheta! Mãe, vinheta, vinheta! Mãe, vinheta! casa, tem sido uma constante esses jogos ruins do Grêmio torcida espetacular, recepção da rapaziada aqui de Chapecó foi espetacular que deixa um abraço e agradecer muito o carinho de todo mundo aqui em Chapecó foi demais a recepção, foi demais a arquibancada conversar com o pessoal daqui, então preixão, muito obrigado e aqui ó, saindo do jogo, estamos de novo aqui na rodoviária para voltar para Porto Alegre depois todo aquele perrengue que vocês viram no outro vídeo, no vídeo de Grêmio e Ponte Preta, quer dizer aí eu vim essa manhã, cheguei aqui de ônibus de Bonnard e agora já vamos de novo pegar mais um ônibusinho aí para Porto Alegre, então Caminho, muito obrigado de novo para o Marquespan, muito obrigado para a CTO Brasil, os parceiros aí de cobertura mais um jogo para a conta aí na Brasileirão da Série B e a gente espera agora o próximo jogo daqui a 10 dias, sexta-feira que vem, dia 5 lá contra o Guarani, estaremos lá, vamos Tchau Tchau